Para que a série Dragon Block C Guerra continue, vocês tem que deixar o seu gostei e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Então deixa o seu gostei aí e se inscreve no canal que vai ter mais vídeos de Dragon Block C Guerra 2 aqui no canal pra vocês, beleza? Então fiquem com o vídeo aí. Seguinte galera, tamo aqui mais um episódio de Dragon Block C Guerra 2 e Pedro. Oi, tudo bom mano? Você lembra aquela missão que você tinha me passado de ficar de olho no Goten e tal? Sei. Então mano, a galera tá comentando bastante nos meus últimos vídeos que o Goten vai trair o time Light e tal, que ele vai voltar pro time Black e isso é uma dúvida nossa desde o início, você tá ligado disso né? É, eu tô ligado mano, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tipo, é uma coisa assim que, sei lá, eu não boto muita fé que o Goten vai trair, mas a gente também não pode pôr a mão no fogo né? Então, mas olha, agora parece que o jogo mudou um pouco, pelo que eu fiquei sabendo, logo após a gente ter feito o bagulho do time Light e tal, ter meio que pegado esse ânimozinho a mais do time Light, a galera começou a comentar no meu vídeo que o Goten foi lá na base do time Dark, no time Black lá do Ine, e ele ajudou o Ine a virar o God, mas no ritual. Mentira. É, o Ine ficou o God por 5 minutos. Caraca, o cara já tá o God. É, ele não pode usar a vontade, ele tem que fazer o ritual, mas ele virou por 5 minutos o God. Como faz o ritual? Cara, a presidência de 5 Saiyajins de coração puro, se não é mesmo, tipo, 5 Saiyajins bons, em um lugar reunido, aí um fica no meio e ativa, tipo, pra se transformar, enquanto o outro fica em volta só com o carregão do Kito. Caraca, velho. Ah, o Duro que é meio injusto isso, né, cara? Porque daí ele pega pessoas do bem pra transformar ele. Aham. Sendo que o time dele é Black. Então. E aí, mano, ele, tipo, conseguiu já e o Goten ajudou ele, ou seja, o Goten ajudou o Ine. Isso é meio que um sinal de traição, mano, eu acho. É, isso aí é meio tenso, né, velho? O cara do nosso time tá ajudando o rival, é louco. Uhum. E olha, Pedro, nesse episódio aqui, mano, eu tô com um negocinho aqui pra fazer o... o negocinho de gravidade pra gente treinar. Então, ó... Como que vai fazer isso aí? Mano, eu já tô com um item todo separado aqui, que eu fui separando ao longo dos episódios, que são muitos itens difíceis. A gente vai fazer esse test tip aqui, ó, que é difícilzinho, que eu procuro a Gravity, que você vai achar, tipo, um... Ah, aquele trequinho que tem em cima de prédio, geralmente, tá ligado? Sei, sei. Então, aí você vai vender. Nossa, é com ferro, catinho... Então, esse catinho eu consigo na esfera do dragão, então eu vou usar o Shenlong aqui agora. Aham. Tem um deserto aqui perto. Aqui, ó. Aí... Aí o Shenlong tem que pegar esse catinho, só o quê? Você abriu o menu do Shenlong? O que que eu tenho que pegar? Fala aí. Catinho, chard. Mas olha o Shenlong, mano, olha. Pegou? Boa. Só vem um? Não, é isso, meu, é só precisar de mais um. Porque eu juntei outro já, que a gente foi pegando ao longo do tempo com aquela esfera do dragão que a gente achava aqui na base. Ah, boa, aí sim, mano. É, a galera foi comentando várias dicas, tipo, que falando que se eu ficar aqui parado, aí as esferas vão meio que spawnando aqui perto. E aí... Nossa, que top. E por que será? Não sei, cara. Aí, acho que é porque ele tá carregando o Chunk, né? Aí ela vai spawnando aqui perto. Aí... Ah, entendi. É, fingi, só fiquei aqui parado um tempinho, a gente foi spawnando de tempo em tempo e vinha e quebrava. Pelo, eu tô aqui, Breno, eu tô treinando aqui no seu vídeo, porque no meu vídeo eu vou fazer uma coisa muito top, tá? Uhum. Mano. Enquanto você tá fazendo as coisas aqui no Concentration, velho, que eu preciso muito de TP, galera, que eu tenho que ocupar minha skill e fazer algo muito top. Então, eu tô pensando um negócio aqui, ó, e... Tá, conseguiu, Pedro? Vem aqui na base, que eu vou precisar da sua ajuda pra fazer um negócio aqui, ó. Ah, só porque eu tava no combo. Não, então, mas... Ah, não, acaba o combo aí se quiser. É porque tem um negócio aqui, que é o novo método de treinamento que eu fiz. Então, ó, basicamente entra nessa aguinha aqui, nessa água verde. Ah, médica, eu sei. Então, aí eu vou botar aqui, ó, deixei em 500 de peso. Vamos ver, ó, já foi. 500 de peso, vai tá bem pesadinho, ó, mal consigo me mexer. Eu vou ficar aqui dentro. A gente fica se batendo. É, você tá bem forte, né? Não consigo, não. Então. Não consigo, não, vai. Calma. Tá. Vamos ver. Mano, me fala que isso aqui ganha bastante TP. Eu não tenho certeza. Será que ganha mesmo? Vamos ver, a minha vida tá recuperando? Tá. A minha, eu não sei. A minha recupera, mas bem devagar, mano. É, bem devagar, então. Pera um pouco. Mano, não sei se dá muito TP isso aqui não, hein. Também não sei, não. Olha, deixa eu ver. Eu tô com... Eu tô com... 82.400. Olha, eu tô com 22.000. Ó, Tio, eu tô com 82.000 e... Vai. E 400, vamos ver. Vamos ver. Você tá com 22.000 de TP normal? Isso. Ah, porque você gasta também com 3, né? Aí é complicado. Sim. Nossa, vai... Calma aí, peraí, peraí. Fiquei com 22 ainda. É, eu tô com 500. Então, eu acho que ou a gente tá fazendo alguma coisa errada ou... Sim. Não tá ajudando muito. Calma aí, tira a gravidade pequena e boa. Arrumei, arrumei. Tá, então, eu não sei como é que funciona isso aqui. Eu sei que a gente tem tudo pra fazer esse testezinho aí. Mas tá aqui já feito, mano. É, galera, comenta aí pra dar uma força pra nós aí, mano. Pra gente fazer a gravidade e tudo mais. Porque falam que isso aqui é bom, mas pelo visto não é tão bom assim. Então, eu vou deixar de lado a galera que comenta como é que faz certinho isso aí. Que a gente vai usar depois. Então, eu acho que por enquanto o melhor mesmo é o Concentration mesmo. Que é o velho e chato Concentration. É, o Concentration. Vou fazer aqui um pouquinho também. Porque no meu vídeo eu vou fazer algo legal e tudo mais. Então, vai ficar top, hein. Uhum. Olha, gostaria da... E a sombra? Você gosta da sombra? A sombra é chata pra caramba. Tipo, ela é boa. Tipo, é mais legalzinho que o Concentration. Mas ela não dá tanto TP. Isso que é o chato. Não dá nada quase, né? Dá nada, nadinha. E ela arranca a tua vida que você tem que comer carne ainda. Isso que é o pior. Tipo, zero, né, mano? Uhum. Mano, eu vou pra meu MND agora. Porque eu tô quase indo pro 3. Eu tô com quase 1.200 de MND. Tá pegando muito combo no negócio? Cara, às vezes eu pego bastante. Tipo, eu chego uns 200, 250 de combo e paro, tá ligado? Uhum. Deixa eu ver, tá. Eu tô... O combo não pode parar de fazer, né? Tipo, tem que ir frenético. É, você tem que ir frenético. Mas tipo, você tem meio que um tempinho. Você pode dar uma pausazinha e ir mais devagar. Uhum. Mas tem sempre isso, tá ligado? Tem tipo, uma velocidade certa que você pode fazer. Que você não vai tão rápido, aí você pode ir mais tranquilo. Uma velocidade que você, tipo, vai mais rapidozão. Mas aí você erra mais. Tô ligado. Então. É, fiz um pouquinho de coisa aqui, mas... Fala pra você, você tem carne, hein? Tenho. Você quer aqui? Uhum. Uhum. Cadê essa carne? Aqui, ó. Vem cá. Dropei aqui, ó. Mais carne normal e toma mais dinossauros aí também, ó. Caraca, bichão. Você tá rico, hein? É, lembra que você falou pra mim há mó tempo atrás pra ir pegando o negócio? Eu fico toda hora aí na Mec pegando carne quando não tem nada pra fazer. Boa. Na Mec é útil, cara. Porque lá tem dinossauros pra caramba, velho. Na Mec tem muitos dinossauros. Mas olha, o negócio que eu tava querendo te falar é sobre o Goten, cara. Você tá achando meio estranhos aí também, né? É, não, é estranho. Obviamente que é estranho, tipo... Então. Tipo, o cara some, ajuda o Inê a virar Gode. Tipo, não é nem, tipo, alguma coisa. No ritual ainda, né? Ele vira Gode. É, então, Gode, tipo, é anormal. Porque o Gode não perde o Ki. Ele fica, tipo... O Goten é muito chato, né, velho? É, mano. Eu tenho que conversar com ele, velho. Pra resolver... Ele tem que falar qual time ele tá. Você tá no Light e eu tô nesse rosê aí. Sei lá, Black. Dark, eu sei lá, também. Mano, mas... Eu sei que a gente tem que resolver isso aí com ele. Mas eu acho que... O que você acha? Eu acho que a gente é bom ir confrontar ele, mano. Porque ele agora deve estar lá na base do time Black. A gente tem que ficar meio que de boa. É, a gente tem que trocar ideia com ele, tá ligado? Uhum. Tem que falar com ele, mas... Ah, eu não sei se ele vai se admitir também. Porque também, desde o início da série, a galera tá comentando bastante. Tipo, o Goten vai pro Black e tal. E agora, do nada, ele vira as costas assim pra gente e tal. Sem mais nem menos. Isso, ah, mano. Isso tá... Sabe, dificultou bastante agora. Até porque o time dele tá bem mais forte. Tá com uma pessoa a mais, né, mano? Verdade. Verdade. Mas, ver... É, se o Goten foi pra lá, já era, né? Uhum. Nossa, então ferrou, Breno. Aham, eu sei. Ferrou. A gente tem que ver agora como é que vai ser. E aí, mano? Não pode ficar assim, tá ligado? A gente tem que ficar cada vez mais forte. A gente se ferrou, pessoal. Porque, tipo... A gente tá com a minha. A gente tem eu, você, o Bruninho e a Lini. Aham. E o Bruninho e a Lini, sei lá onde eles estão. Bom, a gente tem a vantagem do... Do Bruninho, tipo, ele ter o negocinho lá no lendário. Não sei o que que ele fez. Se ele passou pra alguém e sei lá. Mas, mano. Eu sei que, tipo, o Bruno... Ele... Ele tava ficando fortinho até. Ele tava mais forte que eu, de última vez que eu vi ele. Agora, a Lini, ela tava Super Saiyajin 2 também, da última vez que eu vi. Ela tem o potencial pra virar uma Super Saiyajin lendária também, que eu vi que ela... Às vezes ela fica, tipo, do nada. Vai virar Saiyajin e ela fica com o Ki e o cabelo verde por, tipo, uns dois segundos de volta ao normal. Já aconteceu umas duas vezes isso que eu vi. Que estranho. É como se ela tivesse o poder dentro dela, mas não conseguisse... Ah, sei. Tinha que usar, tá ligado? É, eu não sei como é que funciona. O que aconteceu isso comigo uma vez? Lendário também? Uhum. Boa. Isso é bom, que o nosso time tem bastante novidade. Ah, isso é ótimo. Sim. Tá fazendo a concentration? Tava, eu cheguei a 150 mil. Na verdade, eu cheguei a 200 mil e cliquei numa bolinha preta sem querer. Aí eu vou ir pra 150. Você pega bastante, hein? Aham, fiz 300 de combo agora. Eu não tenho paciência de ficar clicando nesse negócio. Eu também não tenho muita paciência não, cara. Mas, tipo, é isso. Tem que ter concentração pra upar. Porque a nossa missão ainda tá bugada, galera. A gente tá arrumando modpack. Uhum. Mano, é complicado. É, mas é isso, Breno. Tipo, a gente tem que ficar de olho no Goten, tá ligado? Mano, só isso. Uhum. Tá bem de olho. O negócio é ficar de olho no Goten e tal. E, mano, o seguinte. Eu vou juntar agora o TP o suficiente. Que eu acho que eu preciso de 2 milhões. Pra chegar no Superform 6. E no Superform 6 eu vou virar a Super Saiyan 3 já. Pra meio que, tipo, ficar forte que nem você e tal. Pra poder te ajudar a ultrar contra o God, né, mano? É, é só treinar, tá ligado, mano? Só treinar e ficar forte. A gente vai treinar agora. Mas, beleza. Galera, vou fazer o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal também. E o Pedro agora vai continuar o vídeo dele, né, Pedro? Sim! Fica aí, mano. Vai dar mó trampo pra subir. É, vai dar mó trampo pra subir agora. Mas é isso. A gente vai continuar treinando. E a gente vai vencer o time Dark. Então é isso. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL